Antes de você começar, só queria falar o que aconteceu antes de você entrar, rapidão. Com certeza. Por favor. A gente tava testando pra ver se a gente conseguia quebrar bloco protegido pela federação. E a gente conseguiu. A gente ia quebrar a igreja, um pedacinho da igreja. Inteira, a igreja inteira, como forma de revingança, só pra fazer barulho no servidor. E aí quando a drill tava chegando, a gente ia usar a drill do Create, quando a drill tava chegando, a gente recebeu uma mensagem no chat falando assim, olha, não é pra quebrar as regras não. E eu acho que era tipo uma mensagem da federação. A gente parou a drill, mas a gente testou ali num cantinho que tava protegido e deu certo. A gente conseguiu quebrar um pedaço do que tá protegido ali, mano. E aí eles na hora fizeram uma regra, né, pra aderrar vocês. É, então a gente ficou com medo, né, de acontecer alguma coisa e a gente parou. Aí depois o Kukuru te apareceu do nada e a primeira coisa que ele me perguntou, quando ele me viu, e eu nunca tinha conversado com o Kukuru te assócio, ele perguntou assim, é verdade que você estava tentando quebrar as regras do servidor? Na hora eu fiquei meio nervoso. Aí eu só falei pra ele que eu não falei, é isso. E daí eu e o Michael chamamos pra jogar esconde-esconde e a gente falou assim, se a gente tinha encontrado no esconde-esconde, você conta um segredo? Aí ele falou sim. Aí ele contou aquele segredo, que a água congela... Vocês jogaram, tipo, só vocês e o Kukuru te ou mais alguém? O Baia Barreira tava junto e o Richardson. Ah, da hora. Aí o nosso cinco tinha que procurar o Kukuru te no mapa. Mano, só digo uma coisa pra vocês, hein. Bem-vindo ao meu mundo, velho. Eu tô sendo nerfado desde que eu entrei nesse servidor aqui, velho. Toda hora eu descubro um bagulho quebrado e esse cara nerfa, velho. É sempre assim, né? É, mano, é muito triste. Mas é interessante o que vocês descobriram, né? Porque meio que, tipo, isso mostra que eles não estavam preparados pra tudo. Se eles já soubessem que dava pra quebrar os blocos desse jeito, com certeza eles já tinham feito alguma regra, tá ligado? É parecido com o que aconteceu com a minha farm de XP, mano. Eles não sabiam que dava pra fazer daquele jeito. Então, tipo, não era uma regra e eles tiveram que criar uma só pra me quebrar, tá ligado?